Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Big Ocean Pelo andar da conversa aí do chat Já entendo que esse é um boy group debutante, né? Que não teve MV E esse aqui deve ser o debut deles mesmo Falei besteira? Por que vocês estavam empolgados? Porque eles merecem, eles merecem Eles são um boy group com deficiência auditiva Nossa, vocês acreditam que me deu a notícia De que esse grupo ia debutar? Minha irmã, pô! Minha irmã chegou Me perguntando, cara Meu caralho É o primeiro grupo de garotos surdos Eles querem criar seu próprio gênero chamado S-pop Linguagem de sinais pop Onde cantam em linguagem de sinais coreano Linguagem de sinais americana E linguagem de sinais internacional Nenhum dos membros é totalmente surdo Apenas tem deficiência auditiva Essa música é um remake de GLOW do H.O.T. Cara, eu vi eles dançando uma música do BTS É um projeto muito legal É muito legal mesmo A gente sabe a importância De projetos assim É foda, tipo assim Eu detesto Exaltar a importância de algo assim Quando aparece algo assim Tipo Eu acho que a gente precisa chamar atenção Pra coisas assim No nosso dia a dia Coisa que eu não faço, né? Cara, tipo assim Eu Não sei se é o melhor momento pra falar isso Mas Eu trabalhei dois anos com crianças Com algum tipo de deficiência física Foram dois anos Eu trabalhei um ano com uma criança de quatro anos E um ano com uma Com um adolescente, né? De quatorze anos Os dois tinham Não tinham uma deficiência Não eram surdos, né? Eram outras deficiências Mas eu cheguei a conhecer pessoas Já tive colegas de trabalho Que ajudavam pessoas com deficiência física, né? A gente aprende Libras na licenciatura Inclusive Não faz muito tempo que eu descobri que Libras é só no Brasil Sim, a linguagem brasileira de sinais, né? Eu achava que todo mundo no mundo Tinha a mesma linguagem de sinais Mas não Bizarro, né? Bizarro Inacreditável Eu devo estudar mais Mas Cara, isso é muito legal É um projeto que Não vai atingir os números Que a gente Está acostumado a ver no K-pop Mas Ele é necessário É bom ele existir Mas enfim Repito Eu acho muito bobo Tipo assim Nascer um projeto assim E eu chegar aqui e falar Nossa Que legal Que importante Tipo Porra Isso aqui é o dia a dia de muitas pessoas, né? Pra Pra Eu não quero ser o cara do Do Isto é importante Isto é necessário Tá ligado? É É Mas é óbvio Quero ser o cara que fala aqui Sobre a parada agora Tá ligado? E aí tipo Nunca mais Mas enfim Projetos como esse existirem Faz com que as pessoas falem sobre Sobre pessoas que Vivem com isso Que não são poucas E a gente pra caralho no mundo Então E aí tipo A música tão boa! Tá muito boa a música, muito boa! A gente viu algum boy-grup dançando aqui esses dias, né? Vocês lembram? Eu não lembro quem foi. Acho que a sala é de parada. O que é isso? 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 A coreografia com a linguagem e os sinais é legal, muito legal. A coreografia com a linguagem e os sinais é legal, muito legal. A gente está sempre mandando conteúdo para cá, se esforçando para não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível para cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente está sempre correndo para conseguir mandar as coisas a tempo para cá. Fica ligado!